Quero ver quem vai segurar o P.O. rapaz Que swing é esse, tô de blog É Smith e Produções rapaz Hoje eu tô de boa, não quero compromisso Quero fazer amor, porque eu gosto disso Vender e parrear com todos meus amigos Chamar minhas colegas pra nós fazer aquilo Porque eu tempo atrás andava abadido Chorando pelos canos, por um amor perdido Agora me livrei, saí nessa sofrência Chorei se eu nunca mais, hoje eu tô na ametência É na ametência, é na ametência, é na ametência, é na ametência Vivo e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência, é na ametência Que não soma, soma e só procura quem aguenta É na ametência, é na ametência, é na ametência Vivo e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência, é na ametência Que não soma, soma e só procura quem aguenta Deixe de chorência, saia da sofrência De amor da glória na ametência, rapaz Hoje eu tô de boa, não quero compromisso Quero fazer amor, porque eu gosto disso Beber e barriar, com todos meus amigos Chamar minhas colegas, pra nós fazer aquilo Porque eu tempo atrás, andava abadido Chorando pelos canos, por um amor perdido Agora me livrei, saí dessa sofrência Chorei se eu nunca mais, hoje eu tô na ametência É na ametência, é na ametência, é na ametência Livre e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência, é na ametência É na ametência, é na ametência Que não soma, soma e só procura quem aguenta É na ametência, é na ametência, é na ametência Livre e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência Quem não soma, soma e só procura quem aguentar Padrão de qualidade Smith e reproduções, rapaz Pega que é sucesso É o B.O.